Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Olha aqui, tempo hoje tá tão bom, chovendo, acabei de arrumar a casa agora, já tô fazendo almoço, lá, a massinha já tá subindo. Mariana tá ali no chão, fala oi pessoal, amiga! Oi! Olha aqui, gente, o tapete que eu ganhei da minha comade, fecha essa gaveta aqui, tanto que é bonito, colocar lá no banheiro. Amo esses tapetes de retalho, ó! Ele é tão caprichoso! E vou mostrar pra vocês aqui a minha bolsa de crochê que eu tô fazendo, aquela que eu mostrei, ó! Como que ela tá ficando? Tomando forma já, ó! Opa! Encontrou o... Hoje quer ver se eu termino ela. Que linda! E eu quero mostrar pra vocês. Tchau!